Eu não sei por quanto tempo ainda tenho que esperar Pra você voltar pra mim e poder me perdoar Você diz tá tudo bem, somente pra me agradar Mas olhando pra você, visivelmente se vê A tristeza em seu olhar Moramos na mesma casa, dormimos na mesma cama Trocamos juras de amor, você fala que me ama Mas no fundo dos seus olhos existe uma restrição É uma mágoa sem fim, sua boca diz que sim Seu coração diz que não Você não sabe fingir, nem tão pouco disfarçar Tem medo de me perder, mas não sabe perdoar Tá enganando a si mesmo, tentando se controlar Na esperança que um dia acabe essa agonia E essa mágoa vai passar Eu vou dar tempo ao tempo, só o tempo curador Vale a pena esperar pra viver tão grande amor Quando você se entregar pra viver nossa paixão Aí vai ser diferente, vai ser como antigamente Por boa alma e coração Você não sabe fingir, nem tão pouco disfarçar Tem medo de me perder, mas não sabe perdoar Tá enganando a si mesmo, tentando se controlar Na esperança que um dia acabe essa agonia E essa mágoa vai passar Eu vou dar tempo ao tempo, só o tempo curador Vale a pena esperar pra viver tão grande amor Quando você se entregar pra viver nossa paixão Aí vai ser diferente, vai ser como antigamente Por boa alma e coração Pote, guarda e potira Cantando a música mágoa sem fim Que música boa, hein rapaz? Essa música é de uma pessoa Também o compositor dessa música É um cabra danado Cabra da peste, como diz o Bolsonaro É isso mesmo Muito boa Eu agradeço demais a presença de vocês aqui no Certa em Festa Maté, saudade, está com muita saudade de vocês Eu queria que vocês passassem mais uma vez O telefone de contato, deixassem as considerações O programa está chegando ao final Beleza, 34 9262 2530 E nós é que agradecemos É, nós queria mandar um Um recadinho pitiquinho A dupla Naldo e Mariana Naldo e Mariana Inclusive a responsável Aquelas músicas que a gente está fazendo no estúdio É responsável por isso Tem trazês aqui para cantar Trazês aqui Trazês aqui Meu amigo telespectador Você que esteve em sintonia com o programa Certa em Festa Curtiu toda a nossa programação Que Deus abençoe você e toda a família Que Nossa Senhora Aparecida E o Divino Coração de Jesus Cubra todos os seus lajes Um grande abraço a todos Fiquem com mais uma música dos meus amigos Portiguar e Portiro Nós estamos indo embora Mas voltamos a semana que vem Com outro programão bem apaixonado Igualzinho este de hoje Tchau gente Resolvi mudar pra roça Bem pertinho da cidade Num pedacinho de chão Aonde eu mato a saudade Lá não escuto barulho De carro em velocidade Lá não tem poluição O ar é puro de verdade Eu acordo bem mais cedo Com o cantar da passarada Depois que passo o café Vou tratar da bicharada Mas antes de ir pra roça Dou um beijo em mim, amada Eu pego minhas ferramentas E desço lá pra invernada Quando chega a tardezinha Já cansado do mormaço De volta lá pro meu rancho Eu chego sem embaraço Na esposa que me espera Dou um beijo e um abraço E quando... E quando...